Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia da bolita Cadê o conteúdo desses caras mototretas? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia da bolita Vem geral, esse é o índio mais pesado da tribo que incendia em sua batalha Calde, calde Esse é o índio mais pesado da tribo que incendia em sua batalha Calde, calde Batalha da aldeia pode crer Puxou o hino, agora você vai morrer Aê, bagulho é foda até o fim Agora eu faço aqui, mas já mando no sapatinho Até puxar o hino Mas aí, eu vou assim Porque tem um cara que puxa por mim Então pode puxar porque é tipo um baseado Que eu te dou umas rimas agora Você fica bem baleado Aí não dá o meu chegado Que eu levo no beat agora Cês são do improvisado Sabe por quê? Cê é fraco e aqui não pode Aqui é tipo o espectro de AIDS Mas cê não tá, cê não tem a vertigem Pode trazer o hora, chega que eu sou o chaca de virgem Bota ele! 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 Aê! Cê é o espectro de virgem Mas isso é sem atraso Eu sempre soube que não pegar ninguém Mas não queria tocar nesse caso Aê! Tô bem suave Que agora eu vou fazendo bagulho E eu vou rimar na frase Falou que eu puxei o hino pra você E não puxou Só que eu falo porque nessa aqui você falhou Você não puxou porque cê é um bosta Me deu o microfone pra me puxar Que cê não aguenta a pressão da resposta Então, cê tá ligado? Eu puxo o hino pote-paca E nessa aqui saiu bem baleado É baleado de rima É baleado de flow É baleado de ideia que todo mundo adaptou Mas uma coisa das balas que eu te falo sem tapete Eu ia falar até um pouquinho de palavrão Só que cê tá ligado que nós rima pra cacete Vai puxar a fita com a cacete pra bater nesse torpete É isso mesmo que danado É isso mesmo que danado É isso mesmo que danado Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? E até agora pra essa gangue você não contou Cê tá ligado que aqui esse enquete no máximo foi 7, 7, 7 pra falar que é gang bro Mas não, tô longe de ser isso, Marcelão Cê tá ligado que eu sigo bem na sessão Cê tá me olhando com cara de atenção Cuidado que fecha o olho e sua cara para no chão Então, já tem o olhar certo pra você encarar Não adianta fazer assim, não adianta você negar Esqueça o que cê disse e ataque com o que cê fala Porque as respostas são grandes, mas maior ainda é sua fala Cê tá ligado mesmo como eu vou fazer? O beat pode até parar, mas eu paro você É baleado e eu te falo e eu não tô descalço Isso aqui é tiro de metralhador e é pra parar falso Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Pode ir pá, aê, aê Não é espectro, cala a boca, aqui é estouro Se você não sabe, chaca é cavaleiro De ouro, você falou com o olho fechado Cê tá ligado? Faz o freestyle agora na sessão do improvisado Mano, comigo cê tava Eu sou chaco com o olho fechado Porque se eu abrir o olho e tudo acaba Aê, não dá pra você É sete sete, faz o freestyle agora Cê não tem os mais sete Sabe por quê? Não proceder é tipo treta Rafa Moreira, aqui é Matuê Aê, você é passado Meu irmão é chegado Faz o freestyle agora Você é eliminado Não é para falso Você é fraco, meu otário Cê é mais falso do que a sua carta do Bolsonaro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Refel Alvarenga Confirmando Refel Alvarenga Refel do 2x0, certo família Oi, foi isso? Quer mão? Não, é direito, mano Mãos para quem gostou das rimas do Refel Mãos para quem gostou das rimas do Alvarenga É isso mesmo, família Deu Refel Vamos para a próxima